E aí pessoal, meu nome é Fabio Augusto, vou dar continuidade nos vídeos do Grupo Pet Agro e hoje a gente vai falar sobre o balanço hídrico na disciplina de agrometeorologia. Então, esses slides eu peguei do professor mesmo e eu editei, acabei tirando alguns slides e eu peguei só, editei para focar mais nas avaliações. Então, o balanço hídrico, ele é, por definição, é a controlização de água no solo decorrente do princípio de conservação de massa. Então, o que é isso? É tudo que entra e tudo que sai, são as entradas e saídas no solo. Então, são precipitação, irrigação, escorrimento, o ervalho, tudo. E as saídas são o que que a planta transpira, o que ela evapora para o ambiente. Os cálculos, por exemplo, vão dar em milímetro, na verdade é litros por metro quadrado, porque tudo é referente no metro quadrado. Bom, a importância do balanço hídrico na combustão das células das plantas, na fotossíntese, absorvação de nutrientes, a relação de balanço hídrico e a produtividade, a balanço hídrico e a qualidade, o sistema de irrigação, a eficiência do sistema de irrigação e a contabilização de água disponível em bacias hidrográficas. Então, o armazenamento, ele é precipitação mais irrigação menos evapotranspiração e o DP, drenagem, drenagem profunda. Certo? Aqui é uma das partes mais importantes, que é a determinação do CAD. O CAD é a capacidade de campo, a capacidade do solo de reter água. Então, por exemplo, em solos arenosos, a capacidade é menor do que solos argilosos desse CAD. O CAD é menor em solos arenosos, por exemplo. Então, um exemplo que ele deu aqui, um indivíduo, fez uma análise física do solo e determinou que a densidade aparente é de 1.2 gramas por centímetro cúbico. E a capacidade, o teta, ponto crítico é de 0.287 e o ponto de murcha permanente é 0.163. A CAD para a profundidade EZ é de 50 centímetros. Então, coloco aqui, ó, na forma, nesta forma, coloco nessa forma, e coloco lá, por exemplo, o teta CC 0.287 menos 0.163 vezes a densidade que ele deu, vezes a profundidade. Então, por exemplo, ele tem que dar, para você fazer essa fórmula, ele tem que dar esses dados, senão não tem como. E no caso aqui, a resposta é 7.44 gramas por centímetro quadrado. Aí você pega esse resultado e multiplica por 10, para dar em quilograma por metro quadrado, certo? Porque as respostas, no CAD, por exemplo, vai ser em milímetro. Então, 1 quilo é igual a 1 litro, como mostra aqui. Então, 74,4 milímetros é a mesma coisa que 74,4 litros por metro quadrado. Então, memorizar essa fórmula é muito importante. Bom, ele mostra vários modelos de balanço hídrico. Um dos mais importantes que cai na prova e tudo mais é esse do Tortois. Por exemplo, ele fala a mesma coisa, CAD e armazenamento. O armazenamento pode ser, ele é menor ou igual ao CAD. Nunca vai ser maior. Igual aqui, sempre. O armazenamento é menor ou igual ao CAD. Alguns conceitos importantes, né? A deficiência é ETP menos ETR. Isso eu vou mostrar mais para frente no gráfico que ele dá nos exercícios. Esse DF é deficiência hídrica. Então, corresponde aquilo que a planta está perdendo, no caso, sabe? Então, choveu e irrigou, só que não foi suficiente para a planta. Então, ela vai sofrer por causa dessa deficiência. Ela vai ter a autoprodução por causa dessa deficiência. Por exemplo, o excedente hídrico é que naquele período e tudo mais, choveu, acabou excedendo a caixa dele, a capacidade, o CAD. Então, sobrou água para ser utilizado. Então, sobrou de água no período. Aqui, agora, é a parte mais importante que gera muita confusão e um errinho acaba errando tudo a partir do certo ponto que você pega. Por exemplo, ele vai dar os períodos do ano. Por exemplo, ele vai dar essa tabela aqui. Na prova, eu falo o período, tipo janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho, até dezembro. E ele vai dar isso aqui, certo? Então, nos exercícios ele explica tudo mais. Então, por exemplo, o que eu falo? Primeiro, ele tem que dar a precipitação e o ETP. A partir do momento que ele deu esses dois dados, ele vai pedir daqui pra frente. De P-ETP, NAC, armazenamento daqui pra frente, certo? Então, você tem que fazer o seguinte. É uma sequência aqui. Então, P-ETP, no caso aqui, P-ETP, deu 116.5, certo? Então, P-ETP. Se P-ETP for maior ou igual a zero, no caso aqui foi, P-ETP, foi 116.5. Então, foi maior ou igual a zero. Você vem pra cá. No caso, por exemplo, de abril, foi menos 12.6. Então, você vai P-ETP, depois P-ETP menor que zero, você vai começar por aqui, certo? Então, a primeira coisa, você tem que ficar esperto com isso. Pra onde você vai? Porque, ó, cada um é diferente. Se o teu resultado P-ETP for positivo, você vai fazer primeiro o armazenamento, depois o NAC. E se for negativo, você vai fazer o NAC primeiro, depois o armazenamento. Então, você vai fazer esse primeiro, depois o NAC. Entendeu? E assim por diante. A partir do momento que você fez aqui, esses dois, vai dar um resultado. Vai dar um resultado. Aí você vai fazer o ALT. O ALT é o armazenamento da onde você está, do mês que você está, menos o armazenamento do mês anterior. É o I-1 aqui que ele mostra, ó. I-1. É do mês anterior. Então, se o ALT for maior ou igual a zero, você vai correr pra cá. Se for menor que zero, você vai correr pra cá. Então, por exemplo, aqui deu zero, ó. Mês de janeiro, zero. Ele fez aqui, ó. ETR igual a ETP. ETR igual a ETP. Olha lá, ó. 121.5 igual a 121.5. ETR igual a ETP. No caso, se for menor que zero, que foi o caso de abril, por exemplo, ó. ETR é igual a precipitação do mês mais altitude. Então, a precipitação do mês, vamos falar assim aqui, ó. De abril. Vai ser, ó. 70 mais o ALT. Então, vai ser 70.8 menos 11.8. E no caso, o resultado vai dar em módulo. Então, por exemplo, na fórmula aqui, ó. É a precipitação mais o módulo da altitude. Então, por exemplo, vai ser 70.8 mais 11.8. Não vai ser menos. Por isso, vai dar esse resultado. Entendeu? E assim por diante. Aí depois você fez a altitude daquele local e tudo mais. O ETR. Você vai fazer a deficiência. Tudo, todo esse trabalho que a gente tá fazendo, todo esse trabalho que faz, fazer esse balanço hídrico, é pra saber quais meses você estava com deficiência e quais meses teve excesso no solo, de umidade no solo. Então, ó. Se o armazenamento for menor que a capacidade, que o CAD, o excedente é zero. Então, se o armazenamento do mês for igual a CAD, aí você tem que fazer assim, ó. O excedente é igual a P menos ETP. P menos ETP. Menos altitude. Então, o excedente for 116.5. É assim por diante. Entendeu? Pra ver quanto que deu. Por exemplo, no mês aqui, ó. P menos ETP. 49.0. Você tem que ir seguindo certinho pra ver se tem excedentes ou não. Se tem alguma deficiência. Tudo o trabalho que é feito pra ver se tem deficiência ou não naquele mês. Bom. Uma outra coisa que eu falo também. faz coluna por coluna. Por exemplo. Faz P menos ETP. Depois o NAC. O armazenamento. Altitude. ETR. Deficiência. Excesso. Entendeu? Faz por partes. Não faz tipo janeiro inteiro. Fevereiro inteiro. Março inteiro. Porque tem problema. Tipo, dá confusão. No caso, por exemplo. Fiquei sempre assim. Tipo, altitude. Se você tá no alt. Sempre. Você vai utilizar a fórmula. Com base. No que você já sabe. Entendeu? Nunca daqui pra frente. Você nunca vai precisar de ETR. Por exemplo. Então, dá pra fazer. Parte a parte. Por exemplo, o alt. Aqui, ó. É armazenamento do mês. E menos armazenamento do mês anterior. Então, você tem os dados. Uma coisa que ele tem que falar também. É em que mês que vai começar. No caso aqui, ó. Ele colocou, ó. 100. O CAD igual a 100. Ó. Do mês de março. Então, você vai começar do mês de março pra baixo. Depois vai voltar janeiro e fevereiro. Certo? E aqui, uma analogia do sistema. Solo, planta, atmosfera. Que ele sempre fala aqui, ó. Dentro do... Dentro do aqui, ó. Ele fala aqui, ó. O que secou de fato. Retirado de alt. Menos. Ou midificou. Reposição. Alt mais. Então, se o solo secou ou não. O quanto de fato evapotranspirou. É o ETR. O quanto de fato faltou água no sistema. Sistema, solo, planta, atmosfera. O quanto de fato sobrou de água no sistema, solo, planta, atmosfera. No caso aqui, ele mostra também, ó lá. Solo, planta, atmosfera. Então, se o P, se a precipitação for maior, que é evapotranspiração, vai sobrar. Vai ter excesso. Que vai fornecer o crescimento máximo das plantas. Água em excesso é drenada para os anseios freáticos. Então, caso teve deficiência, por exemplo, não tem irrigação e não choveu tanto, não teve tanta precipitação. Vai ter falta, deficiência para as plantas. Então, restrição no crescimento das plantas, rios e poços ricos. Bom, o conceito importante é o conceito negativo, acumulado. Por exemplo, o NAC aqui, dá para você saber quanto o período que foi mais úmido e o período que foi mais seco. Dá para você saber os meses certinho. Por exemplo, a precipitação de janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Olha lá, você vê o ETP, evapotranspiração potencial. Olha como foi diferente de janeiro para fevereiro. Como que a evapotranspiração foi muito maior e assim por diante. Cada mês foi modificando. Então, dá para ver isso tanto no gráfico, no gráfico aqui, como na tabela que foi feita. E tem três tipos de balanço hídrico. Climatológico, sequencial e de cultivo. O primeiro é de planejamento agrícola. O segundo é de tomada de decisões. E o terceiro também de tomada de decisões. Cada aula, a parte daqui para frente, ele vai explicar diferente para vocês. Cada um, cada aula vai ser um balanço hídrico diferente. Bom, então para você fazer o cálculo do balanço hídrico, tem a presença do CAD, da chuva, que é a precipitação. E a evapotranspiração potencial, você conseguir fazer no meio dessa metodologia aqui que ele ensinou, do Dr. Tuá. A partir disso, desses conceitos, desses dados, você consegue fazer o balanço hídrico. Bom, o balanço hídrico normal, ele tem várias importâncias. Para caracterizar o clima da região, o planejamento das atividades agrícolas e determinação do potencial produtivo daquela região. Então, dá para ver, dá para tirar um extrato do balanço hídrico por mês, desse balanço hídrico. Dá para você planejar melhor o plantio, a colheita e tudo mais, com base no histórico do balanço hídrico da região que você está manejando sua cultura. Então, por exemplo, aqui dá para ver que teve excesso de umidade. Nesses meses de abril, maio e junho, teve deficiência. Junho, julho e agosto também teve. E a partir de setembro, aumentou. Aumentou, diminuiu. Então, dá para você planejar melhor os seus manejos na lavoura. Aqui o hídrico de extrato, mas mais bem elaborado, com cor. Aqui é outro, mais detalhado ainda. Com excesso, deficiência, retirada e tudo mais. O primeiro de entender é visualizar todos os processos que ocorrem no sistema solo-planos atmosfero, de forma média. Então, excesso, quanto que foi de excesso, quanto foi de altura, o alt, que aumentou aqui. Qual que foi a queda ou o aumento que teve durante os meses. Por exemplo, potencialmente seco. Quais são os períodos potencialmente secos? Quando P menos ATP é menor ou igual a zero. Abril, maio, junho e outono. Outubro. Que foi seco. Úmido. Quando P menos ATP é maior que zero. Então, novembro até março. Junho, agosto e setembro. Certo? Dá para ver tudo isso nos gráficos aqui. Seco. Totalmente seco. Quando a deficiência é maior que zero. Então, abril a junho. Olha lá. Abril, ajuno. Que foi deficiência total. Total. Úmido. E quando excesso é maior que zero. Então, agosto, setembro. Novembro a março. Com maior reposição hídrica. Que é o alt. O alt positivo. Então, foi agosto. Que teve maior volta de água e aumentou. Reposição hídrica, né? E o crescimento de plantas. Olha lá. Quando o arme é mais ou menos igual ao CAD. Agosto a março. Necessidade de irrigação. Que é deficiência. Maior que zero. Abril a junho. E outubro. Olha lá. Se um cultivo com quatro meses que pode ter deficiência. Def. Nos dois meses finais da cultura. Até que data pode ser semeado? No caso, até que data ele pode ser semeado? Que ele não vai sofrer com esses dois meses. Que pode ter dois meses. Os dois meses finais de seca. Então, essa cultura tem que ter início em fevereiro. Pra não sofrer. Pra que a aposta, tipo. Ter alto potencial. E mesmo lá sofrendo. Só os dois meses finais. Que no caso aqui mostra. Fevereiro. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Certo? Aí ela ia sofrer mais aqui. Mas aí já tava. Já tava previsto isso. Então, ela pode ser semeada até. Início de fevereiro. A partir dali pra frente. Já é arriscado com a cultura. Bom, aqui ele fala os períodos novamente. Período seco, período úmido. Tudo que a gente tava vendo lá. Quais foram os períodos mais secos, mais úmidos. Ele vai repetindo muita coisa nessa parte de P-ETP, Mark 0. O armazenamento igual CAD. Ele vai mostrando que. Que dá pra ver com base nessa tabela. Dá pra ver que realmente. Os meses que destacam na seca. E destacam na umidade, sabe? A soma. Somam no áudio de P-ETP. Como que dá pra fazer. Olha lá. Soma negativa. Soma positiva. E aqui, ó. Há aplicações do balanço hídrico normal em cada região. Então, cada região no Brasil é diferente. No Nordeste, por exemplo. Tem mais meses secos com deficiência. No Sudeste. Dá pra... Dá pra trabalhar mais com meses úmidos. No Sul. É totalmente, ó. Praticamente não tem nenhuma deficiência no ano todo. No Centro-Oeste. Tem muita deficiência. Então, cada região do país é totalmente diferente uma da outra. Então, por exemplo. No Sul. Que não tem nenhuma deficiência. E lá no Nordeste. Que muito... Quase o ano todo é com deficiência. E aqui outro ponto lá. Bahia. Rio Grande do Sul. Ó, Bahia. Um ano inteiro de deficiência. Aí, por exemplo. Pega lá. Rio Grande do Sul. Um ano inteiro com excedente. Entendeu? O Paraná também. Por exemplo. Minas Gerais. Alguns meses. Espírito Santo. Rio de Janeiro. São Paulo. Ó, São Paulo tem pouco também. Entendeu? E, ó. O zoneamento climático de seringueiras para São Paulo. Isso aqui é outro exemplo. Pra... Ó lá. Apta. Restrita. Restrita. Inapta. Pra mostrar regiões que realmente podem... Colocar essa... Esse zoneamento climático. Pode colocar essa cultura. Mais um zoneamento. Mais um... Um zoneamento para café, arábico e robusto. E mostra o que pode, o que não pode. Temperatura média. Para a cultura. Deficiência hídrica. Que essa cultura pode sofrer. E determinar melhor as dadas de semeadura e plantio. Como foi o exemplo que ele deu naquele... Naquela pergunta lá. Daquele exercicinho. Bom, aqui ele dá um... Um site. Pra entrar. Pra ver esse... Pra planejar essa dadas de semeadura e plantio. Que é site do Salmar Brasil. AgriTempo. Ele dá mais... Ele dá fotos. Como aparece no site. Se entrar no site vai aparecer desse jeito. Você coloca na tua região e tudo mais. Ele vai dar... Mapas. E... Como que tá o tempo atual. E como que é o histórico. Daquele lugar. Daquele local. E auxilia muito pra fazer esse... Esse planejamento, né. E é isso. Ele vai dando mais exemplos. Ó. Balanço hídrico. Vezes fenologia das plantas. Falecimento do café. Então pra... É necessário pra fazer o florecimento do café. 350 milímetros... É... De água. Então, por exemplo. A partir de abril. A precipitação é maior ou igual a 10 milímetros. Então. Tem deficiência. No caso. Por exemplo. Aí ele mostra cada região. O que que é necessário. Pra plantar florir. E mostra lá. Por exemplo. De... De Franca. Londrina. E... Etiópia. Que é uma área produtora também. Como que lá na Etiópia. Que é uma alta produtora. De café. Então. Tem pouco excedente. Pouco... Tem muito excedente. Pouca deficiência. Só um... Só um pouco no começo de janeiro e fevereiro. E em franco também. Tem alto excedente. Quase ano todo. E pouco deficiente. Então favorece muito. A desenvolvimento e a florada do café. Bom. Muito obrigado. Espero ter ajudado. Ajudado vocês. E... Até em breve. Tchau. Tchau.